Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou fazer o macacãozinho do menininho. Então você vai precisar desse molde aqui, o macacão no caso é isso aqui, né, que eu já andei mostrando pra vocês. Esse aqui eu fiz o teste na malha. Você pode estar fazendo tecido da sua preferência, ou malha, ou tecido de algodão, tá? Então aqui o molde, eu fiz a metade do molde e você vai cortar duas vezes na dobra. Aqui no caso eu vou usar esse jeans, que é um pouco molinho. Então na dobra você vai dobrar o tecido. Ó, vai cortar duas vezes, aqui é a dobra, né, vai cortar duas vezes. Se eu conseguir colocar o molde aberto na folha, eu deixo aberto e você vai colar uma parte na outra, tá pessoal? Porque não vai dar isso aqui numa folha pra poder colocar o molde pra vocês, tá? Então talvez eu coloque o molde inteiro assim, olha. Ó, vou colocar o molde mais ou menos assim. O que der numa folha, né? Uma parte assim inteira, depois você cola as pernas, tá bom? Mas aqui no caso eu fiz esse molde assim pela metade. Então duas vezes o molde, deixa eu separar pra cá, duas vezes a frente e costa, né, ó, tá? E duas vezes a limpeza, a limpeza ou acabamento, o nome que você quiser dar aí, né pessoal? Que é uma partezinha do macacão daqui pra cima, que no caso é isso aqui, ó. Tá? Aqui é metade também. Então eu vou colocar inteiro isso aqui no molde pra vocês. Então eu cortei duas vezes a limpeza, que é isso aqui, ó. Cadê a outra parte? Então tá aqui. Duas vezes o acabamento, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa a fazer é cortar a tirinha, o molde da tirinha, duas tirinhas pra colocar aqui no pescoço, né? Então já fiz aqui a tirinha. Então a primeira coisa que você vai fazer é cortar as peças do molde, vai preparar na máquina as tirinhas, né? Você pode fazer um rolotê ou fazer aquelas duas preguinhas e passar uma costura, tá? Então feito isso aqui, olha, eu vou fazer isso aqui na máquina e já volto pra começar a fazer passo a passo com vocês, tá? E aqui, pessoal, aproveitando que eu vou pra máquina, aqui tem um pedacinho que é o molde do bolso. Tá vendo aqui, ó? Eu já vou fazer uma costurinha em toda a volta dele pra também estar preparando o bolso, tá? Pra colocar aqui na frente. Você pode fazer o bolso arredondado aqui embaixo, tá? Você pode desenhar o molde assim como você preferir, tá? Então na máquina agora eu vou preparar o molde do bol... Quer dizer, o molde não. O bolso, que é fazer as bainhas em volta e as duas tirinhas, tá bom? Então aqui, pessoal, pra facilitar, ó, dá uma dobradinha primeiro aqui, olha, na ponta, pra ficar um acabamento. Só uma ponta só, a outra não precisa, porque vai ficar embutido. Vira aqui e passa o ferro. Vira aqui e vira aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Tá? Passa o ferro como eu fiz aqui, ó. Depois é só virar assim. Ó. Ajeitando aqui, ó. E passar uma costura. Tá? Daqui a aqui. Tá? Então assim facilita mais. O bolsinho é a mesma coisa. Coloca lá o... Você coloca o molde aqui no meio, aqui dentro. Ó. E passa o ferro assim. Vai ficar bem certinho. Tá? A gente vai sempre olhando o moldezinho e passa o ferro. Então, pessoal, passei uma costurinha aqui em volta do bolso, toda a volta. E fiz as duas tirinhas do macacão. Tá? Então, aqui, olha. Tá? Então, aqui, olha. Então, aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar aqui. Porque não tem acabamento, né? Aqui. E aqui, olha. Porque não tem acabamento aqui. Ó. Aqui do lado, na lateral, aqui tá a costura. Aqui na lateral tá a costura. Se você quiser passar uma outra costura aqui no... Em toda a volta, tudo bem, tá, pessoal? Eu só passei uma. E fiz com a linha clara, que é pra parecer melhor. Então, aqui, olha. Faltando mais ou menos um centímetro daqui pra cá, eu vou posicionar a... A alcinha e daqui pra cá, um centímetro pra dentro, tá? Então, aqui eu vou colocar um alfinete. Vou colocar aqui embaixo. E aqui também. Eu vou colocar um alfinete aqui embaixo. Ó. Se essa aqui vai ser a frente... Eu já posso... No caso, não vai ser a frente porque eu vou jogar a coisa pra lá. Então, essa aqui vai ser a parte das costas. Então, aqui eu vou colocar, ó. Em cima. Aqui eu posso... Eu vou fazer primeiro uma bainhazinha. Olha. Virando assim. Tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou costurar em toda a volta aqui da... Aqui, ó. Cava. Aqui não. Na lateral ainda não, tá? Então, eu vou costurar só aqui. Cava, decote e cava. Tá? Então, eu vou segurar isso aqui. Vou fazer a bainha na parte do acabamento. Tá? Agora, a parte da frente. Então, essa aqui vai ser a parte das costas. A parte da frente. O que eu vou fazer primeiro? Vou colocar aqui, ó. Vou costurar aqui o bolso. Tá? Vou costurar aqui. Primeiro o bolso. Depois, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou posicionar aqui a... Quer dizer, não vou posicionar nada. Porque a tirinha só vai ficar ali, presa. Porque a parte da frente vai receber a tirinha já pronta. Então, aqui, olha. É só isso aqui. Bolso. Coloca o bolso. Que essa aqui vai ser a frente e costura em toda a volta. Tá bom? Então, pessoal, costurei o bolsinho. E agora, eu vou costurar a parte da frente aqui. Tá? Em toda essa volta aqui. Sem costurar as laterais. Então, pessoal, a parte da frente costurei em toda a volta aqui. Dá uns piques aqui, ó. Vira. E aqui eu vou dar uns três pontos aqui, ó. Tá? Então, pessoal, a parte aqui, olha. Eu fiz a mesma coisa, né? Tenho uns piques aqui nas curvas. Fiz uma bainha aqui, ó. E agora eu vou virar. Aqui a gente passa, né? Ó. Então, isso aqui é a parte das costas. Parte da frente. Que vai ficar assim, olha. Tá? Então, aqui, pessoal, olha. Antes de fechar as laterais e o entrepernas, eu vou juntar aqui, né? Ó, eu vou juntar assim. Tá vendo? Limpeza com limpeza. Me ligando aqui nas costuras da cava, ó. Porque a limpeza pode ter ficado um pouquinho maior ou menor. Então, primeiro você se liga aqui na cava, tá? Ah. Vou pespontar aqui também, que eu pespontei desse lado. Então, eu vou passar uma costurinha em toda a volta aqui também, tá? Então, é isso aqui, né? Ó. Ó. É, avesso. E direito. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Direito com direito. Vamos unir aqui primeiro as laterais, ó. Colocando cava com cava aqui, olha. Costura com costura. E vou passar uma costura direto, ó. Daqui até aqui, tá? Dos dois lados. Entrepernas ainda não. Então, é isso aqui, pessoal. Olha, eu costurei aqui. Da limpeza até a barra, tá vendo? Passei um zigue-zague aqui. Se você tem um overlock, passa o overlock. E agora, pessoal, antes de fechar aqui e a outra parte, a outra lateral, eu vou fazer a bainha. Tá? Eu vou facilitar aqui com a bainha, tá? Então, eu vou dar uma viradinha assim. E depois uma outra viradinha. Passa a costura, tá? Só pra facilitar a bainha aqui. Vou aqui medir mais ou menos aqui nele. Né? Aqui as dobrinhas que eu vou dar, ó. Vai tá bom. Qualquer coisa também é só virar, né? Fazer uma dobrinha no macacão dele. Então, pessoal, fiz a bainha, né? Aqui, aqui, aqui. E agora eu vou fechar a lateral. Desse jeito aqui, né? Como eu fiz do outro lado. Juntando da limpeza até aqui a barra, ó. Uma costura direta. E aqui no entrepernas também, tá? Então, pessoal, costurei aqui no entrepernas. E uma das laterais que faltava, né? Agora, eu vou virar. Passar, né? Vou passar, pessoal, aqui, ó. E já vou vestir nele daqui a pouco. Mas antes de vestir nele, vamos pra blusinha. Aquela blusinha branca que eu tinha mostrado pra vocês, né? Eu fiz aqui um outro molde, porque aqui ele tava pequenininho. Que era da outra boneca. Então, vai ser uma blusinha de malha. Então, eu já cortei aqui, olha. Aqui eu cortei na dobra do tecido. Quer dizer, da malha, né? Coloquei a malha assim. Coloquei a malha e risquei e cortei a blusinha, tá? Ó, aí vai ficar assim, olha. Então, essa é a blusinha. Você pode fazer duas e colocar o forrinho, né? Pra poder fazer um acabamento. Ou pode fazer uma sanfoninha aqui no... Que é um viés, né? Tipo, um viés da própria malha no pescoço, tá? Então, no caso aqui, eu vou costurar assim. Ó. Vou costurar aqui, só aqui, ó. Por enquanto, tá? Nas laterais. Na manga e aqui nas laterais. Então, pessoal, outro detalhe. Ó, antes de costurar, esse aqui é o avesso da malha, tá? Eu vou dar uma viradinha aqui, olha, na manga. E vou fazer uma bainha aqui. E uma bainha aqui, tá? Depois eu vou fechar a manga e lateral, tá bom? Então, pessoal, aqui, olha. Falei pra fazer a bainha da manga. Faz aqui também de baixo, tá? Então, agora, aqui na cava, eu vou dar um piquezinho rapidinho. E falta só arrematar o decote. É, alguém vai me perguntar, sempre alguém vai perguntar. Pode fazer essa blusa no tecido plano? Pode, mas sendo que você vai ter que fazer uma abertura pra poder vestir, porque o tecido não estica, né, pessoal? Então, eu vou ter que fazer uma costura aqui, um recorte aqui. Então, aqui, pessoal, tá nessa blusinha. Então, pra fazer esse decote aqui, o acabamento, é uma tirinha. Eu vou colocar a medida no molde. Você vai dobrar uma tirinha, vai costurar aqui, tá? Vai virar pro lado direito, como se fosse um viés, né? É um viés. Então, pessoal, vai ficar assim, tá vendo, ó? Aí, vira, assim. Ó. Isso aqui, essa parte aqui de baixo, vai costurar aqui, tá? Como a minha máquina não consigo costurar direito essa malha, que ela é muito fina, é a base de viscosa, não é aquela malha de algodão de fazer boneca, não. Então, ela é muito fininha. Aí, eu vou fazer isso aqui à mão, tá, pessoal? Então, pessoal, eu costurei, olha, a sanfoninha à mão. Ficou assim. Ó. Tá? Mas fazendo, cortando duas vezes, pra fazer o acabamento, costurando, vou mostrar mais ou menos aqui, não dá tempo pra fazer. É mais fácil, tá? Você corta duas vezes, tá? Duas vezes. Aí, costura primeiro aqui, a cava. Acaba não, o decote, tá? Depois, você vai costurar. Vira, né? Ó, e costura aqui a manga. E vira. Aí, depois, é só fechar pelas laterais. Mais ou menos como eu fiz aquele vestidinho da bonequinha negra. Um acabamento mais ou menos. Então, aqui, pessoal, olha, eu vou colocar por aqui, né? Que não dá pra cabeça, claro. Aí, pra poder facilitar tudo isso, pode fazer também a abertura atrás, sendo tecido ou malha, tá? Pra facilitar também a... Aqui, né? Pra vestir e também pra fazer o acabamento do decote. Ficará muito melhor fazendo aberto, tá, pessoal? Essa malha aqui, ela não estica muito. Então, eu vou vestir aqui e já mostro. Então, eu vesti nosso menininho. Ó, tá tão bonitinha a blusinha. Então, agora eu vou colocar o macacão. Como eu falei, o macacão você pode fazer de malha, de moletom, de tricoline. Qualquer tecido que você queira fazer, tá, pessoal? É... O importante é que você faça. O que você tem. Pode fazer com uma roupa que ninguém queira mais também. Ai, que gracinha, pessoal. Agora, aqui, olha, você pode colocar aquelas pressões... Aqui eu vou diminuir, tá no molde? Não tem necessidade disso aqui grandão, não. Eu vou diminuir no molde pra vocês. Eu vou colocar um alfinetinho aqui, pessoal. Mas você pode estar colocando um botãozinho pequenininho. Ou aquele... Aqui, o ideal, acho que seria aquele... Aquela pressãozinha, né? De... Botar macacãozinho, de bebezinho. Então, aqui no molde eu vou diminuir um pouco essa tirinha pra vocês. Ficar mais ou menos aqui, na direção do bolso. Tá? Ó, ficou larguinho, do jeito que eu queria. A bainha ficou boa, assim, olha. Eu queria bem larguinho aqui. Ficou do jeito que eu gosto. Ó, aqui atrás. Então, é isso, pessoal. Ele vai ficar assim, sentadinho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esqueça do like, pessoal. Logo quando você começar a ver o vídeo, primeiro, né? Claro, você tem que gostar, né? Então, termina de ver, dá o seu like. Pra ajudar o canal a continuar. Então, é isso, pessoal. Aqui tá o nosso bonequinho. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, também. Dê também. É isso. Aqui, pessoal. Obrigada por ter assistido até o próximo vídeo. Beijo. Ficam com Deus. No próximo vídeo eu vou fazer o macacãozinho dela, tá? A blusinha dela vai ser a mesma dele. Ok? Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau.